Fala galera, eu fiz a interpretação de uma música do Kim A música se chama O Dom de Amar Vamos conferir? As horas se passaram aqui Tanta coisa eu não percebi Mas eu sei que sempre ia sentir Que você me fez sempre feliz Me ensinando como caminhar Me ajudando para eu não errar Estendendo a mão para me mostrar Que o maior dos dons O Dom de Amar Eu quero sentir nessa hora A Tua presença agora Falando ao meu coração Carinho e emoção Te quero pra sempre O amor cicatriza feliz Eu quero levar esse amor Para todos que eu encontro Aonde eu vou As horas se passaram aqui Tanta coisa eu não percebi Mas eu sei que sempre ia sentir E você me fez E você me fez sempre feliz Me ensinando como caminhar Me ajudando Me ajudando para eu não errar Me ajudando para eu não errar Estendendo a mão para me mostrar Que o maior dos dons O Dom de Amar Eu quero sentir Eu quero sentir nessa hora A Tua presença agora Falando ao meu coração Carinho e emoção E quero pra sempre E quero pra sempre Minha vida O amor cicatriza feliz Eu quero levar esse amor Para todos que eu encontro Aonde eu vou Eu quero pra sempre Eu quero sentir nessa hora A Tua presença agora Falando ao meu coração Carinho e emoção Carinho e emoção E quero pra sempre Minha vida O amor cicatriza feliz Eu quero levar esse amor Para todos que eu encontro Aonde eu vou Para todos que eu encontro Aonde eu vou Show